Fala galera, beleza? Gente, vou trazer um site aqui hoje pra vocês, top, top, muito top mesmo, acho que um dos melhores que eu já trouxe até hoje, tá? Mas é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá um joinha pra ajudar, compartilha com seus amigos, beleza? E o mais importante, ativa o sininho assim que você se inscrever, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação, tá? E eu já tô trazendo, já tô com outro aqui na agulha, assim que eu terminar esse aqui e lançar pra vocês, pra não colocar um atrás do outro, eu vou colocar amanhã cedo o próximo, tá? No domingo dia 19. Então é o seguinte, os dois são muito tops. O que eu vou lançar amanhã, ele é um falsete, só que é o seguinte, não tem mínimo de retirada, não tem taxa de retirada, você pode solicitar quantas vezes você quiser no dia e o mais legal, você não precisa ficar clicando de hora em hora pra solicitar, nem de minuto em minuto. Se você não clica, vamos supor, eu posso solicitar agora. Se eu não solicitei daqui a 5 minutos, por exemplo, ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Se eu for lá no final do dia e fizer a retirada, vai tá tudo acumulado, que eu não cliquei durante o dia, é muito top, top. E você pode sacar todos os dias, tá? Então, não esquece de se inscrever aí no canal, pra você não perder, tá? E outra coisa dele, não é só em Bitcoin, é Bitcoin, é Litecoin, Ethereum, XRP e Doge, tá? Então assim, é top, bem top. Agora, vamos pra esse aqui, que também tá show de bola. É o seguinte, esse site aqui, o projeto dele é muito parecido com o da Eletrônio, né? Quem acompanha o canal já viu aí o da Eletrônio, como ganhar eletrônio e tal. Então, esse aqui é parecido, só que ele consegue ser ainda melhor, porque o ganho com ele aqui é muito maior. É uma empresa que ela tem ações na Bolsa, tá? É uma empresa muito séria, eles não pedem investimento, o que eles pedem é, o que eles querem é divulgar aí o projeto deles, entendeu? Então, eu comecei, gente, hoje nisso aqui, tá? Mas por que que eu já quis trazer pra vocês de imediato? Porque eu fui pesquisar a respeito do que é, da onde veio, da onde surgiu, eu acabei descobrindo que os caras tão na Bolsa de Valor, que o projeto deles é muito grande, tá? Resolvi dar uma pesquisada maior, vi muita gente fazendo saque. Gente, não é saque de 10 dólares, de 5 dólares, não. É saque de 1.000, 1.500 dólares, tá? Então, assim, não precisa de investimento nenhum. Vou ensinar pra vocês aqui todas as formas de ganho, é bem simples, bem simples mesmo. Acompanha o vídeo até o final, não pula nada, não perde nada, beleza? Outra coisa, eu vou deixar o link aqui de baixo, na descrição, você clica no link, faz o seu cadastro e confirma o e-mail, tá bom? É muito importante isso, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui no painel de controle. Como eu falei pra vocês, eu fiz hoje o meu cadastro, tá? Quero mostrar pra vocês que hoje, hoje, essa, a Grand Free, tá valendo 2 dólares e 12 cada um, certo? Gente, eu fiz hoje o meu cadastro, eu tenho 12.5 grama, tá? Então, 2 dólares e 12 a cada grama, vamos fazer um cálculo aqui pra gente ver. Galera, pode parecer mentira, mas não é, eles pagam mesmo, tá? É um projeto incrível. Então, aproveita, enquanto isso ainda tá no começo, porque quem, como diz o ditado, né? Quem chega primeiro na represa, bebe água limpa, depois os outros chegam, todo mundo já bagunçou, sujou, você tem que beber água suja, né? Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, vamos lá. Vamos aproveitar que tá no começo, vamos se inscrever agora, sem preguiça, aproveitar essa quarentena aí pra ganhar dinheiro. Ó, vamos lá. 26 reais e 50 centavos. Hoje, galera, comecei hoje, aprendi hoje. Agora, vou mostrar pra vocês que eu fucei bastante aqui como que funciona tudo isso aqui, tá? Ó, aliás, esse aqui tem o mínimo de saque, tá? O mínimo é 500 grama, tá? Só que assim, esse valor de 2 e 12 é hoje. Eu já vi gente sacando a grama valendo a 99 centavos de dólar, a 1 e 20 centavos de dólar. Como o dólar tá muito alto e eles, é, eles têm ações na bolsa, então assim, é, influencia muito o valor do dólar, é, no valor que vai tá a grama aqui, tá? Então, ó, vamos supor que a gente fosse sacar hoje 500 grama vezes 2 e 12, mil dólares e 60. Dólares, galera, dólares. É grana, né? Parece até mentira um negócio desse aqui, mas é verdade. Então, vamos lá. É, vamos clicar aqui em livre. Tá, aqui, ó, ele tem aquele rolzinho, a gente que trabalha, é, com falsetes, a gente já tá acostumado com isso aqui, tá? É, é uma das atividades diárias que você pode fazer aqui. Após você tá logado, você vai vir clicar aqui em livre, né? O seu botãozinho aqui vai tá liberado, você vai clicar. Aí você tem as opções de ganhar aqui 0.1 grama até 1.000 grama, né? A gente sabe que 1.000 grama dificilmente a gente vai conseguir. É só, é menos de 1% a possibilidade disso aqui, então, é, é difícil. Mas, eu, por exemplo, ganhei 1 grama, tá? Então, 1 grama a 2 dólares, pô, já tá ótimo. Tô fazendo nada mesmo, tô de quarentena. Então, tá. Aqui ele tem uma opção de depósito, eu vou explicar pra vocês por que que você pode depositar se você quiser, tá? Mas, lembrando que ele paga mesmo se você depositar ou não, se... Isso aqui é uma... Digamos que seja uma opção pra você investir na bolsa através do site aqui, através da moeda que eles criaram, tá? Você não tá investindo em bitcoin, você tá fazendo investimento na bolsa, tá? É diferente, tá? Mas você não é obrigado a fazer isso. Aqui tem retirada, né? Você pode escolher aqui na forma que você quer, beleza? O meu tem aqui 12 gramas, mas eu só posso sacar com 50, tá? Então, é, loteria. A loteria, a gente já conhece também, é uma forma de você fazer apostas, né? Então, aqui tem as posições, ó, até a centésima posição você ganha em apostas. Eu não costumo fazer aposta, mas se você gosta, tem muita gente que ganha uma grana aí, ganha os dinheirinho no faucet, pega o dinheiro e vai fazer aposta em site de bitcoin e acaba ganhando uma grana. Eu não tenho costume, mas se você já conhece, sabe o que tá fazendo, desce lenha, tá? Nível de usuário. Aqui ele mostra, ó, tudo que a gente tá fazendo, em que nível que a gente tá, tá vendo, ó, o que eu tô fazendo no site. Então, o cinza, 5%, o tô online, 5%. Ganhos free, 5%. Indicações, não tenho indicações. Espero que você clique no meu link e seja a minha primeira indicação, tá? Se você for o primeiro a curtir aí e dar indicação, ou se for o primeiro a deixar o comentário, digita aí, eu fui o primeiro, beleza? Smart contratos. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei uma pequena fatia e investi em um contrato, certo? Que nem eu disse pra vocês que é tipo um contrato da bolsa, que ele vai me trazer, ele pode me trazer um rendimento, tá? Como é um negócio ligado à bolsa, que eu tô falando pra vocês, você pode ter um bom lucro ou você pode ter prejuízo também, tá? Investir na bolsa, não sei se você já ouviu falar ou não, investir em ações, é um negócio meio complexo. Você pode ter um bom lucro ou não, pode empatar ou pode perder, tá? Então, todo investimento, a gente já sabe que corre o risco, certo? Eu já entendo um pouco disso aí, entendo da bolsa, faço investimentos, então eu já fiz aqui um pequeno investimento aqui pra ver como que vai ser esse negócio, tá? E a loteria que eu não joguei, que eu falei pra vocês que eu não tenho costume de fazer isso. Referências. Aqui tem um programa de referências, deixa eu só, se eu não me engano, acho que ele paga 50%, cadê? Cadê? Eu tinha visto em algum lugar aqui, não sei se é 5% ou 50%, algo assim, tá? Tem o sistema de referências aqui, ele vai te dar o link, você copia e divulga. Você já é inscrito, eu já ensinei você como que você faz pra divulgar o seu link e obter sucesso aí nas referências, né? Já ensinei várias vezes, por isso que é importante, se você não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho, porque sempre no meio de algum vídeo eu ensino, galera, só revendo como que vocês vão conseguir fazer muitas referências. Lá na CoinSpeed, que é um outro vídeo que tá aí atrás também, inclusive falta um mês e pouco pra acabar, galera, eu tô com mais de 4 mil reais lá, e a CoinSpeed paga, já recebi duas vezes, já teve maior galera que da outra vez aí foi comigo, eu ensinei, ajudei a conseguir referidos, ganhou uma grana também. Então, assim, fica atento nos vídeos, não fica pulando nenhuma parte não, porque eu passo dicas importantes no meio dos vídeos aí, não é só indicação não, tá? Então assiste tudo certinho. Então aqui, ó, tem o link de referência, se você não sabe como conseguir referência sem sair fazendo aquele monte de spam no Facebook lá, ser bloqueado no Facebook, assiste os outros vídeos aí atrás ou pede pra mim fazer um vídeo específico pra você, ligado diretamente a como conseguir referência de forma gratuita, sem investir e ter sucesso, conseguir referência de verdade, tá? Eu faço um vídeo pra você, é só deixar nos comentários. E aqui é uma outra opção de ganho que é a vídeos. Eu já assisti tudo hoje. Ah não, acabou de aparecer mais... Ah não, esse aqui não dá. Ele vai aparecer aqui pra você bastante vídeos, é que eu assisti todos, tá? Cada vídeo que você assiste, você ganha 0.5 grama, tá? Meio grama, então um dólar e pouco no dia de hoje. Vai aparecer aí uns 10 vídeos mais ou menos por dia pra você. Então assim, não é difícil chegar a 500 gramas, tá? Pra poder já fazer o saque. Então fica bem atento, entra aí umas duas vezes por dia nessa sessão de vídeos aqui pra ver se tem algum vídeo novo pra você assistir, tá? Aqui o contrato inteligente, ó. Eu acho... Ah tá. Ó, ele tá bugando aqui, ó. Então assim, acabou de aparecer ali bem na hora que eu entrei, não sei se vocês viram. É, próximo contrato em 10 minutos. Então, a cada tempo eu posso fazer um investimento no contrato. Esse, tá vendo que eu fiz aqui, ó, 0.5 grama de assinatura. Eu assinei um contrato, eu fiz um contrato. É, e vou aguardar pra ver qual que vai ser o retorno. Pelo que eu dei uma estudada aí, uma pré-estudada, o retorno geralmente em cima de 0.5 grama, meu retorno vai ser aí de 2 grama, 2 grama e meio. Então, aproximadamente 150% quando dá lucro, tá? Então, assim, se for legal, a próxima eu já vou fazer um investimento um pouco maior. Vou colocar aí umas 2, 3 gramas, tá? 2, 3 gramas com investimento de... Um retorno de 150% é um lucro muito bom, tá? Aí aqui tem um campo de perguntas, ó. Se você tiver alguma dúvida, né, você pode me perguntar ou você pode ver aqui diretamente no site, ó. Tem bastante coisa aqui relacionada, bastante dúvidas, ó. Posso registrar várias contas, inclusive isso aqui eu não vi. Não, isso é extremamente proibido, tá certo? Por quê? Os caras já estão dando uma grana de graça, né, pra gente conhecer o projeto. Estão dando a possibilidade da gente investir o dinheiro que a gente tá ganhando, que a gente nem tirou do bolso e ter lucro de 150% em cima. A gente criar duas contas, três contas aí já é sacanagem também, né? Então, assim, já estão pagando bem? Deixa quieto, pra quê? Vamos respeitar, fazer as coisas certinho pra não ter problema e perder a oportunidade, né? Porque se bloquearem o seu IP, aí esquece, aí você não consegue mais ganhar nada, tá? Aí você fica só se você trocar de internet. Então, aí eu tenho aqui a retirada mínima, que são 500 gramas que eu já falei. Como recebe? Você recebe o dinheiro assim que o nosso moderador estiver pronto com o cheque da sua conta. Você não precisa pagar nada. Se você usar uma carteira eletrônica, receberá o dinheiro imediatamente, mas precisará esperar alguns dias se tiver Visa ou Mastercard. O que que significa isso? Você pode receber um cheque no seu endereço, ou você pode escolher receber na sua conta bancária, tá? Ou se você tiver um cartão pré-pago da Visa ou da Mastercard, melhor ainda, tá bom? É retirada mínima, saldo, vamos ver aqui. Por que o meu saldo disponível é menor do que o saldo do painel? Devido às atividades fraudulentas frequentes, tivemos que adicionar um atraso nos pagamentos para atrair uma referência. As gramas são creditadas no saldo pendente e após as referências atingem o nível 2, elas estarão disponíveis para retirada. Vamos ver... Aqui é sobre o contrato arriscado. Aqui nessa opção aqui, cadê? Contratos inteligentes. Aqui no meu não vai aparecer porque eu já fiz. Mas ele tem um botãozinho aqui, contrato arriscado. O que que acontece? A possibilidade você pode ganhar até 10 vezes mais, 12 vezes mais. Mas a possibilidade de você perder também é muito maior. Então eu não indico, tá? Prefiro ganhar um pouco menos tendo mais certeza, tá bom? Então cadê? Vamos voltar lá. Cadê, cadê, cadê? Aqui? Não. Perguntas. Vamos ver se tem mais aqui. O que é uma grama? O GRAM é uma criptomoeda baseada em uma plataforma blockchain, desenvolvida pela Telegram. Ah, é da Telegram aí, tá vendo? Eu não tinha pegado essa não, ó. Aqui top. O recurso da GRAM é a alta velocidade das transações. As criptomoedas implementadas na plataforma blockchain, iniciais devido a baixa velocidade das transações, são mais adequadas para investimento do que para o uso como ferramenta de pagamento. Por exemplo, o Bitcoin pode fornecer apenas 7 transações por segundo para todos os usuários. Ethereum, 15. A plataforma blockchain da GRAM é esperada em milhões de transações por segundo, segundo os desenvolvedores. O GRAM deve se tornar uma cripto da Visa e da Mastercard. Olha que top esse projeto, galera. Então, um negócio filé mesmo. É bem grande. Sem contar que o Telegram já é uma plataforma aqui, né? Tem muita gente já saindo de WhatsApp e ficando só no Telegram, tanto por questão de segurança e tudo mais. Então, galera, fica aí para vocês esse projeto de hoje. Não perde tempo, não. Você já está assistindo. Já clica aí no link na descrição. Já faz seu cadastro. Já confirma seu e-mail certinho. E já começa a assistir os vídeos aqui. Já faz um contrato igual o meu ali de 0.5. Para você já ver como que vai ser também, se te der um retorno de 250%, ótimo. Se perder, vai perder uma micharia também. Você ganhou. Então, compensa arriscar, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aí no campo de perguntas. Eu vou responder vocês aí assim que eu puder. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para já pegar o outro vídeo que eu vou postar amanhã, na parte da manhã e ganhar também. O outro também é muito top. Ó, só para vocês... Não, eu não vou abrir não, porque vocês vão ver o link e já vão querer se antecipar. Deixa para amanhã que daí eu ensino certinho, beleza? Então, forte abraço para vocês aí. Até o vídeo de amanhã, hein? Fui!